Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer desse Brasil um lugar decente Porque a coisa aqui tá brava, a coisa aqui tá feia Eu quero o povo pela rua e o malandro na cadeia Seja malandro rico, seja malandro pobre Malandro é malandro, não tem plebeu, nem nobre Eu quero um presidente preparado de cabeça Que saiba o que fazer, que bata a mão na mesa e diga Faça, diga, prenda, que diga, não E que me entenda Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer do Brasil um lugar decente